Olá amigo, como é que é? Dead, fazer a respawn para a gente ver, ok? Mata-me aí, mata-me aí, que é para mostrarmos o que acontece quando eu morro também. Por algum motivo os lasers para mim ficaram pretos, eram supostos de serem verdes. Ok, eu tenho uma barba só para saberes. Carrega, carrega. Nele. Ok, ok, bora, bora. Os três, um, dois, três, bora lá. Ai, puto, não havíamos... Puxa-te. Puxa-te. Já fui para o infinito, puto. A gente tem de fazer, acho que é dezentos de dano no boss. Ai, ai, ele está a me dar pontes. Ele está a me dar muros. Ah, vou morrer. Oh Yuri, estás a fazer exploiting, puto, come on. Tu sabes bem que o boss não pode ir para aí, puto. Não funciona. Ei, e o boss? Ai, puto isto para... Ah, que é do boss? Eu estava a solto. Não, não. Ai, recarregar, recarregar. Vou-me pôr aqui atrás dos mobs. Pôr aqui atrás dos mobs. Ah, shit. Muito fácil, muito fácil. Fácil. Mas bem, muito obrigado. Já dá um vídeo fixe. Muito obrigado. Muito obrigado. Tchau. Tchau.